E na noite de ontem, no Teatro Bruno Kiefer, a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul fez mais um concerto da temporada 2016. Alunos da rede pública de ensino na faixa etária entre 10 e 24 anos são um alvo do projeto que proporciona a inclusão social através da música. Antes mesmo de a apresentação começar, parte dos meninos já estava na maior empolgação. Salatiel é da nova turma da orquestra. Ele tem 15 anos e é a segunda vez que ele enfrenta o palco. No início, antes de apresentar a máquina, o nervosismo, muito, muito nervoso. Daí toca, calma e sente vontade. É muito bom, mas é bem diferente. A orquestra principal é formada por alunos que começaram em 2009. Mas há uma turma intermediária que entrou a partir de 2011 e uma de iniciantes. Atualmente, cerca de 90 alunos compõem o grupo. Maria do Carmo começou a tocar violino aos 11 anos. A Cinco faz parte da orquestra. E mesmo querendo uma carreira como historiadora, não pretende deixar a música. Eu vou continuar com violino. Para a vida, né? Porque depois que a música entra na tua vida, ela não sai de jeito nenhum. Os novos integrantes são escolhidos por processo seletivo, com entrevista e teste teórico. A orquestra se mantém com apoio de sócios, empresas, leis de incentivo e parcerias com instituições públicas. Nós temos um convênio com a Fundação Pão dos Pobres, em que eles estão num curso de aprendizagem em música. Então, todos eles, os que têm mais de 14 anos, são jovens aprendizes, com a carteira assinada e frequentam o curso toda semana. O caminho do aprendizado é longo, mas não começa pouco, não. A turma de iniciantes apresenta três composições. Entre elas, o tema da Nona Sinfonia de Beethoven. A Orquestra Jovem é fonte de novos talentos. Tanto para quem já faz parte há algum tempo, quanto para aqueles que estão nos primeiros passos, é uma oportunidade de sonhar alto. O que agora eu penso em fazer faculdade de música, não tinha esse... nem passava na minha cabeça, mas agora, com essa oportunidade, eu sinto vontade de fazer faculdade de música. A maioria quer seguir, ainda na carreira musical, mas alguns não pretendem e também não querem largar o instrumento, não querem largar a música. E isso é maravilhoso. Obrigada. 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 Obrigada.